O que é a Astrologia? Vamos lá, né? O que é a Astrologia? A Astrologia é uma ciência milenar, tá, pessoal? Ela está aí pra gente há pelo menos 3, 4, 5 mil anos. Isso que a gente tem ali registrado, né? Mas a gente sabe, tem estudos ali pra mais de 20 mil anos que nós já trazemos essa consciência de observação. A Astrologia é uma ciência milenar que tem como objetivo estudar o comportamento dos astros com o ser humano. Então, ela é uma ciência empírica, né? Que ela trabalha através da observação dos fatos indo acontecendo. Então, olha que lindo, né? Conforme o céu vai fazendo os seus movimentos, as suas danças, nós, seres humanos, que temos essa ressonância, acabamos entrando junto nessa dança. Então, quanto mais a gente tem esse conhecimento de quem somos através da Astrologia, a gente fica mais confiante pra fazer o nosso processo, o nosso trabalho, as nossas transformações. Então, a Astrologia é uma ciência que foca só em trazer o autoconhecimento, né? estudar você mesmo.